Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já o primeiro link na descrição. É um rumor muito forte, porque será que na DLC 5.0 teremos a inclusão da Copa América licenciada? Bom, galera, hoje nós discutiremos isso melhor pra vocês. A Copa América é um grande evento que ocorre aqui na América Latina e tem muitos países muito famosos, né, que disputam esse torneio aqui na América do Sul. Então seria muito interessante termos esse torneio licenciado dentro do jogo, sem falar que daria um marketing gigantesco pra franquinha, né, galera? Então vamos discutir isso aqui no vídeo de hoje. Lembrando, já deixa o seu like aqui abaixo, do que vocês também se inscreveram no canal, porque assim você fica por dentro de tudo que rola do mundo PES, velho. De PES 2019, PES 2020, você vai ficar sabendo de tudo, então fica ligado. E, bora lá começar. Bom, galera, nesses últimos dias apareceu um rumor muito forte de que a Konami sim estaria negociando já diretamente pra trazer a Copa América nas próximas DLCs. Primeiramente, eu vou discutir pra vocês o que isso significa. Há uns meses atrás eu trouxe esse rumor, mas nesse dia ele ganhou muita força, galera, porque, como vocês sabem, a Konami investe bastante aqui no nosso continente, na América do Sul em específico. E esse torneio, Copa América, que é uma Copa que tem uma visibilidade global e todo mundo vai ver o que vai acontecer nesse torneio. Eles acharam, sim, muito interessante ter esse torneio licenciado e, quem sabe, sim, podemos ter a inclusão desse campeonato. Esse torneio que irá se estrear dia 14 de junho de 2019, galera, apareceu como forte candidato pra chegar na DLC 5.0. A DLC 4.0 já descartaria essa possibilidade porque, mano, só pra vocês verem o tempo que temos, o tempo que temos pra sair essa DLC, então eu não vejo com grandes olhos pra eles já negociarem, já fazer a inclusão desse torneio. Mas, como esse torneio se inicia em junho e, provavelmente, a DLC 5.0 deve ser ir lá pra abril, eu vejo com muitos bons olhos que essa DLC, sim, deve conter esse torneio, galera. E a DLC 4.0 também tá sendo cotada pra vir com a Liga Japonesa, também a Copa da Liga Francesa, então, realmente, não tem como eles incluírem já agora. Então, eu já tô trazendo as primeiras informações da DLC 5.0. Sim, galera, apesar de ser muito cedo, vamos falar um pouquinho sobre ela. Porque é uma notícia interessante que chegou nos últimos dias e também é relativa ao licenciamento, galera. Porque a empresa Dentsu, que é uma empresa que tem sede em Tóquio, ou seja, é uma empresa japonesa que tem seu presidente Toshihiro e Yamamoto, adquiriu, sim, junto a Comebol, o direito exclusivo da exploração da Copa América 2019, que será realizada aqui no Brasil. E a Dentsu também, galera, poderá se negociar os direitos comerciais globais do torneio, incluindo os direitos de marketing, vendas de patrocínio, direitos de transmissão, direitos de licenciamento e, sim, direitos de jogos, galera. Ou seja, essa empresa japonesa que irá licenciar todos esses vínculos, né, vamos dizer assim. E como você sabe, a Konami, sim, também é uma empresa japonesa, então isso poderia, sim, facilitar demais o relacionamento dessas duas empresas, a Konami e a Dentsu, o que facilitaria bastante pra esse torneio chegar ao jogo. E será que a Konami, galera, vai avançar, sim, pra cima dessa licença? Se seguirmos a lógica, é claro que a Konami vem, sim, erraizando aqui nas Américas, em termos de licenciamento, há grandes possibilidades disso acontecer. Porque eles sempre estão dando um grande foco aqui pra nossa América do Sul, tem um ótimo mercado aqui na América. Muitas ligas temos atualmente licenciado, eles estão sempre incluindo muitas ligas, fazendo parcerias com muitas equipes, principalmente aqui no Brasil e na Argentina. Então a Copa América, cara, que é uma Copa aqui que só é dedicada às equipes americanas, vamos dizer assim, às equipes sul-americanas, eles irão, sem ter certeza, ir com unhas e dentes pra tentar licenciar esse torneio, que seria demais pra franquia e daria uma grande visibilidade, sem falar que muitas pessoas iriam adorar ter esse torneio licenciado, porque eu, pelo menos, acho que não tem a mínima chance desse torneio aparecer no FIFA, porque, mano, o FIFA não dá muita atenção, o FIFA é, como o próprio nome já diz, é pela própria FIFA, né, então não tem relação nenhuma com a Comebol. Então eu acho, sim, que a Konami vai dar essa atenção, tem um ótimo relacionamento com a Comebol, e assim como pode trazer a Copa América ao jogo, também pode trazer futuramente a Libertadores, porque eles estão deixando a gente sonhar, e quem sabe sim, eles podem sim incluir o licenciamento desses dois torneios sul-americanos, que seria demais a franquia, galera, mas, até o momento, o que temos é que a Copa América pode sim estar chegando ao jogo. Eu acho, sim, que eles já estão em negociação, eu acho que, normalmente, é sempre isso, né, quando as coisas não estão fechadas ainda, eles não costumam divulgar esse tipo de informação, como foi o caso da Liga Chinesa, ou diversas outras ligas, porque até fechar, eles não divulgam se estão ou não negociando, então a gente só vai saber mesmo se isso tem algum fundamento, quando eles confirmarem essa Liga. Caso eles não confirmem, é porque realmente, provavelmente não deu certo, porque eu não vejo que a Konami não estaria um pouco interessada, tenho certeza que eles estão se interessados em trazer esse torneio para o jogo, e ter esse torneio licenciado, cara, seria demais, porque, como vocês sabem, como a Copa do Mundo mesmo pertence à própria FIFA, é basicamente impossível eles conseguirem licenciar esse torneio, mas a Copa América tem fortes chances disso acontecer. Eu acho que seria muito interessante, galera, termos sim a Copa América com seu torneio licenciado, realmente aqui no Brasil, rolando nos estados brasileiros, porque, mano, o PES tem dezenas de estádios brasileiros, tem basicamente todos os principais estádios do país, é claro que falta um ou outro, mas tem basicamente os principais. Então seria muito sensacional vocês fazerem esse nosso Master League, ou até, quem sabe, no próprio torneio, jogar a Copa América, isso seria muito legal, galera, trazer uma grande imersão ao jogo. É claro que o que falta, o que deixa muito a desejar no PES, é a ausência dos placares licenciados, então isso é realmente uma coisa que tem de ser corrigida para o PES 2020, e assim, vim, quem sabe, com a Libertadores e com a Copa América, galera. Eu acharia isso sensacional. Mas é claro, lembrando que a Copa América está sendo contada para vim ainda nesse PES 2019, através da LC 5.0, galera. Mas a Libertadores, eles provavelmente já estão em negociações, e quem sabe sim, possa chegar no PES 2020. Vamos rezar para que esses dois torneios sul-americanos estejam chegando ao jogo, é claro que eu tenho certeza que a economia se barafara o possível e o impossível também para dar esse presente a todos nós. Porque no ano que vem o PES fará 25 anos da sua existência, então isso seria um ótimo presente, principalmente para nós sul-americanos, né, galera? Eu tenho certeza que vocês iriam adorar. É claro que muitas pessoas iriam preferir a presença da Libertadores, mas é claro que até a momento, a ter a Copa América também não seria nada mal. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, você curtiria ou não ter esse torneio licenciado ao no jogo? Eu pelo menos vejo com muitos bons olhos, pelo menos para vir nessa DLC 4.0 eu acho que é impossível, mas na DLC 5.0 sim, deve sim estar chegando, galera. Deixa aqui nos comentários se você curtiria ou não, não esquece também de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal também para não perder as próximas informações desses últimos dias, esse canal está meio morno, porque realmente, quando sair mesmo as informações da DLC 4.0, eu vou vir com tudo, eu vou trazer views basicamente todo dia para vocês, mas por enquanto, realmente, vamos ter que dar esse descanso, né, galera? Porque não está tendo muita coisa para nós discutirmos. Então, ficando por aqui, galera, até a próxima e falou! Tchau! 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 Tchau!